Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de fatura Primeiramente quero lembrar, se ainda não sou inscrito no canal, para se inscreverem, ativar as notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo No último dia 11 de outubro, estreou um novo filme original Netflix, Fratura, que conforme as pessoas foram assistindo, tornou-se um hit na internet Na semana de estreia, eu vi o trailer e logo me interessei pela premissa Afinal de contas, é um pai que leva a filha ao hospital e depois de um tempo na sala de espera, vai perguntar da esposa e da criança E ninguém no hospital sabe do que ele está falando Sério, não tem como não ficar interessado num plot desses Infelizmente não pude assistir tão rápido como gostaria, o que no meu caso acabou prejudicando um pouco a experiência E eu já falo um pouco disso mais tarde Acompanhamos a viagem de casa da família Monroe, formada pelo pai Ray, a mãe Lily e a pequena Perry E eles estão indo passar o feriado de ação de graças com a família Eu gosto desse começo porque ele estabelece várias coisas sobre os personagens O casal que não está se dando bem, eles indo passar a ação de graças na casa dos pais de Lily A contragosto do Ray, que parece não gostar muito dos sogros Quando as pilhas do joguinho da filha acabam, o Ray revela que não comprou novas Mesmo tendo sido alertado pela esposa, mostrando um pouco de descaso com a família Na parada para o banheiro ele vai comprar algumas coisas, as pilhas novas inclusas Só que abre mão delas para comprar bebidas para si mesmo, bebidas alcoólicas Mostrando mais uma vez descaso com a família, mas também um possível histórico de alcoolismo E na hora de procurar o espelhinho perdido da filha, ele demonstra uma certa impaciência Uma irritação meio exagerada E é legal quando o filme mostra tanta coisa sobre os personagens Sem precisar ser muito didático ou expositivo Um grande ponto positivo para a história A menina então sofre um acidente, que inclusive tem alguns detalhes nessa cena que são importantes para a trama E a família então leva ela ao hospital para ser atendida E lá se cria todo um clima suspeito, sem precisar de tanta coisa assim Uma entrevista para um cadastro bem esquisito, um telefonema aqui e ali Uns detalhes nas imagens dos outros pacientes Tudo criando um clima e transformando um lugar que deveria ser seguro e de ajuda Num local sombrio, assustador e bem tenso A mãe e a criança entram num elevador para fazer uns exames, uma tomografia O Ray vai passar lá de espera, pega no sono Quando ele desperta e vai perguntar das duas se o exame já acabou Ninguém sabe delas E aí começa a principal parte do filme O Ray tentando desesperadamente comprovar que o hospital sequestrou sua família E os funcionários estão determinados a esconder isso E enquanto isso, os médicos e os enfermeiros alegam que não O Ray na verdade chegou lá sozinho para tratar um ferimento na cabeça E isso seria consequência desse ferimento Ele estaria com algum tipo de trauma imaginando tudo aquilo Sam Wharton, no papel de Ray, segura bem essa parte Oscilando entre a convicção plena que a sua família corre sério risco E passeando pela insanidade que os funcionários do hospital alegam que ele possui E o roteiro é bem feliz em passear entre essas duas possibilidades Colocando pistas de ambas Em vários momentos a gente acredita muito em uma ou em outra Fica bem difícil prever o que pode acontecer Principalmente quando começam menções cada vez mais frequentes Há um evento traumático de um acidente no passado do Ray Que eles começam a descortinar ao longo do filme O final surpreende pela forma como ele é conduzido E deixa muitas coisas fazendo mais sentido Trazendo um filme que é curto Mas traz uma história bem construída Agora fica aí o alerta de spoiler Que eu falarei do final Para colocar mais uns pontos positivos do filme E explicar porque a minha experiência foi um tanto prejudicada Por ter demorado a assisti-lo O Ray consegue invadir o hospital Confima que eles estavam sequestrando alguns pacientes Para remover os seus óculos para transplante E ele salva sua esposa e filha E consegue sair do hospital com elas Só que na estrada a câmera muda de posição E revela que no banco de trás não está a família de Ray E sim um paciente passando muito mal Quando ele joga aquela pedra e a filha dele cai Na verdade ela faleceu com a queda E aquele momento da esposa dele gritando com ele Quando estava no silêncio Ela está confrontando ele por causa disso Só que na real ele empurrou a esposa E aquele ferro que dá um close naquela cena Foi naquele ferro que ela bateu a cabeça E morreu também Ele coloca os corpos das duas no porta-malas Vai ao hospital para tratar o ferimento na cabeça E a partir disso ele cria toda uma realidade na cabeça Com tráfico de órgãos Inclusive enxergando coisas que não existem Como caixas contendo órgãos Corpos abertos E inclusive enxergando a filha dele No lugar de um paciente que estava apenas sendo operado Isso ganha os contornos interessantes Se o filme for revisto Sabendo dessa informação do final A gente entende porque depois do acidente da menina A relação entre o Ray e a Lily Até melhora Ela inclusive aceita passar o ação de graça Do ano seguinte em casa Como ele queria Era uma realidade imaginada Então por isso a relação melhorou É o final que surpreende Porque na hora que ele invade o hospital E começa a ver tudo aquilo Os órgãos Os corpos abertos A filha presta a ser aberta Para ter seus órgãos roubados Isso confirma Uma das vertentes da história E isso é para levar o espectador a pensar Beleza O final vai ser esse Ele salvando a família E indo embora E aí a reviravolta do final Pega todo mundo de surpresa Foi aí que a minha experiência foi um pouco prejudicada Eu demorei para assistir Por causa de uma viagem E nesse meio tempo Criou-se todo um hype Ao redor do filme Então o momento que era para eu Relaxar e comprar Aquele final do Ray salvando a família Acabou não acontecendo E aí eu fiquei o tempo inteiro Não, não é só isso Vai acontecer alguma coisa Não, tem coisa escondida aí Vai ter alguma surpresa Vai ter alguma reviravolta Eu fiquei tanto com esse pensamento Em vez de apenas comprar aquele final E ser surpreendido E quando aconteceu a reviravolta A surpresa ocorreu Mas o impacto dela foi reduzido Por causa dessa antecipação Isso claro não compromete o filme Que como eu disse Passeia bem por todas as possibilidades Um bom exemplo disso Que eu criei uma teoria Que o Ray só tinha um casamento Ele teria perdido a esposa e a filha Por isso que ele tinha a foto E agora por causa do trauma da cabeça Ele estava criando um segundo casamento imaginário Baseado na primeira esposa e filha Que ele tinha perdido E até com essa possibilidade O roteiro brincou Num flashback mostrando o acidente Que vitimou a primeira esposa do Ray Alguém fala Elas morreram E aí por alguns segundos Eu acreditei que a minha teoria estava certa Mas logo eles mostram Que ela na verdade estava grávida Então até essa teoria O roteiro previu que alguém poderia ter Fratura Um acerto da Netflix Que vale ser conferido Atuações na medida Um bom roteiro Que resultam num filme com um final bem legal Curtam o vídeo? Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam as redes sociais Albert72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e cultam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E aí E aí E aí Tchau, tchau.